Olá, tudo bem? Meu nome é Sky Smith. O filme que passa na sensação da tarde é Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano. É um filme brasileiro que passa na sensação da tarde. Esse filme foi lançado dia 13 de dezembro de 2018, é o segundo filme. Em 2022, vai ter o terceiro filme, Detetives do Prédio Azul 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. Vai ser lançado dia 21 de abril de 2022. Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano, o filme tem aventura, comédia, ação e fantasia. O filme é baseado na série Detetives do Prédio Azul. Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano, o filme recadou no cinema de 6 milhões. Se você gostou da notícia, aqui é o canal de filmes e séries. Se inscreva no canal para ter notícias de filmes e séries. Tchau, filme brasileiro. Que passem a sensação da tarde. Tchau.